Lá em degustação é uma agenda incrível que a gente dá visibilidade aos cursos de pós-graduação e de extensão aqui da casa. A gente traz professores, convidados e todos os integrantes aqui do ecossistema de design e inovação para palestras, workshops e oficinas aqui no IEG. Esse quadro que hoje tem aroma, essas memórias, o que elas fazem? O conceito estético é o que fica reduzido outra vez ao senso comum. E eu há poucos 30 anos. Eu acabei de fazer uma palestra aqui com o professor Caio Vassão e a professora Coral Michelin, falando do novo curso de pós-graduação, Design Sustentável para Novas Economias. Porque a gente utiliza a inovabilidade como abordagem sistêmica para a inovação de negócios e desenvolvimento da nossa sociedade. Esses pulos, nesses saltos que o design, por trazer a cultura de projeto, a mentalidade projetual, o foco em concretizar uma visão futura. E a complexidade. Por causa disso, eu fiz uma abordagem de projeto, que é a relação de utilizadores que não é de design. Bom, o que o seu ali é a própria complexidade. Não é fácil entender. Quando você entende mal, eu entende muito mal. Eu estava aqui fora, eu falava para ele, assim, dar a luz à casa e apagar, para poder fazer a coisa. A gente não pode tirar a cor de muitos. A alegria que eu falava sobre a cor do senhor Caio Vassão. Para vocês, por exemplo, você que trabalha com a Santa Bahia. E nessa oficina, a gente vai brincar um pouco com duas coisas importantes para a gente trabalhar com o modo design. Então, é a imaginação e a estratégia. Os exercícios que eu fiz propositadamente em papel são para organizar. Depois, a gente vai pedir auxílio à tecnologia. Como os imobiliários, eles configuram um espaço. E isso em São Paulo, em vários eixos, você já deve ter percebido isso, acontece com o Cicofagio, por exemplo. O que a gente não vira mais é esse centro, normalmente, de coletividade, pertence-me. E aí, todas essas derivações que a gente está falando, inclusive, até que o imobiliário urbano, que atende, por exemplo, o comércio ambulante, deriva justamente dessa noção de espaço, de direito e de comparação. A gente tem os cursos de moda, game, comunicação, imobiliário, enfim, todo o nosso portfólio. É uma agenda incrível que a gente explora aqui a estrutura dos cursos, a abordagem metodológica do IED e o potencial de cada um desses cursos aqui na instituição. E aí